Bom, fala aí, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Vitor B, e de volta aqui com mais uma parte do C1. Fortaleza da Morte? Ah, mas beleza, vamos daqui de onde eu tinha parado. Só um pequeno detalhe, pessoal, que já fazia essa... acho que é a parte 4 do vídeo. Então... já fazia uns 3 meses que eu não estava gravando o vídeo, porque eu estava sem quando, então não tinha como gravar. Mas, só para o pessoal ficar dentro, em caso do meu apetite, alguma coisa de falar em lições de vídeo aí, já está explicado. Beleza, mas eu ainda me lembro ainda do jogo, então estamos cientes com o que a gente tem que ir. Fazer volta por aqui... Eu tenho que botar lá para a cidade agora. Aqui... Fazer volta aqui... Beleza, assombrado e aranha... Será que ele tem cascata ali com as aranhas? Beleza, já era. Beleza, agora é só fazer a volta até a cidade. Bem... Não, antes... Eu vou me empurrar lá do meu caminho, né? Não, não... Eu já fiz um choque. Só vai ficar um relâmpago, né? É um choque isso aí. Nossa, o vídeo de naves... boa. Ah, 6 de vida. Interessante. Vamos evitar o perigo aí, mas não tratar aí, né? Temos habilidade? Não sei por que voltar. Taca aqui, e aqui você não toca. Aí. Vou de novo a mim. Pô, isso rola de novo? Eu tô com a sorte, hein? Um choque e ataque da mapa. Já era. Beleza. Passar pra cá. Ih, mas vai rolar outro pouquinho, hein? Vamos acabar com aqui, vamos pegar uma cascata aqui. Eu não sei se é a cascata direto. É, não. Nem dá muito tempo. Deve ser recente a isso, então. Já não me lembrava mais disso. E aqui é um chaco, então. São raios de chaco. Provação, tem que levar. Ah, é. Meu, a empresa louca tá muito feliz também. Vamos lá que volta um pouco pra chegar na cidade. Isso, vamos nela. Beleza. Antes de mais nada aqui, eu vou... Tá muito descansado aqui no hotel. Sim. É, recuperado. Beleza. Hum, fala alguma coisa. É. Monstros recentemente capturaram vários navios de carga de Lorraine. Acabou o mercado. Que saco. Sim. Arte será capaz de te ajudar num... Não vai? Tem alguém na cidade de Grenoble que sabe sobre o Arte. É pra lá que iremos. Grenoble é sudoeste de Lorraine. E hoje o navio até lá. Não mais. Enfim, não conseguirão fazer nada até poderem chegar em Lorraine. Alguns soldados de Lorraine estão aqui. Pergunte. Perguntando sobre os patos semestrais. Olhem com eles. Obrigado. Vamos falar com eles. São cavaleiros de Lorraine. Eu vim aqui quando ouvi sobre os monstros. Ah, estou de Cabelo Verde. Eu sou o Agua, comandante do deserto de Lorraine. Eu vim assim que eu vivo. E Giles invadiu Sharon. Pode me dizer algo? Você quer saber sobre Giles? E você também... Parece que você sabe de algo? Pode não acreditar em mim, mas... Eu lutei contra ele. O quê? É verdade? Quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou o Max, cavaleiro de Alekia. Max, conte-me mais sobre sua batalha. Vamos juntar no meu acampamento. Será meu convidado. Ih, o que que é isso? Eita! Olha, rola uns brancão e... Desapareceu o móvel. O quê? Monstros, monstros! Em toda parte do lado. Que interessante. Vamos convidado mais tarde. Hora do pau. Hora do pau. Acho que o pessoal deve estar ligado. Hora do pau. Hã... Coloca aqui. Vamos jogar uma cascata. E o resto vou matar cá. É, jogar uma cascata também. Ih, o problema é um Agua, né? É. Eu também tenho cascata. Já era. Agora a gente pode ir pro choque. É. 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 Não tem que ter a gente deles por agora, no começo, mas... Tá de boa. É, o Agua é que sofre pro mês. É. Interessante. Isso aí, velho. Foi justamente o Chico da cara. Vou pro choque de novo. Acho que é só marcar um ataque aqui, que não tem mais miséria de ícodes. É, a gente é... Oh, louco, eu subi de nível. Simplesa. Ou oito em mana. Gostei. 4 em força. 2 em 20. 6 em 20. Ó, o Aguara também. Uh! Nossa, hoje no monte de vida. 3 em força. 1 em 20. 1 em 20. 4 em 20. Nunca ouviu um Espada-Chill tão bom antes. Mas é claro! O Brasil é o Descendente Maxim. Descendente Maxim? Então você está destinado ao topo dos vagados. Todos fogem só pelo nome. Se gás e os sinistrais reformarem, meu dever é acabar com eles. Entendi. Então, Max, quais são os seus pontos? Tô indo para Grenoble. Parece que alguém sabe algo sobre a arte. Ou até... Grenoble, no sul-oeste, Grenoble. Eu crio, eu já... estive lá. Você pode usar meu navio através do mar. Sério? Muito obrigado mesmo! Ei, sem problemas, confia. Comandante, o navio foi afundado pelos monstros. O quê? Dá mal aí. Acabaram os navios dessa cidade. O cara me rodou um beijão. Boa roda! Já sei que vai ser bom, Grenoble. Hora de encontrar o navio. Tá tudo bem? Podemos confiar nele? Claro! O que devo fazer, senhor? Ajude a restaurar a cidade de Juntos. Beleza. Cala aqui. Não há nenhum navio que possa ir para Alarmênia. Todos foram atacados por monstros. Espera, eu não sabia que tinha falado nele. Então... Acho que tinha que falar com mais alguém muito fraco. Cala aqui. O velho era realmente da Legião do Gai? Estou impressionado. O velho que olha para o mar todo dia é estranho. O quê? O que eu penso? Minha magalha foi vista na mini ilha do oeste. Tenho que viajar através de uma perigosa caverna. O que eu devo fazer? Beleza. Por isso sei que a gente precisava. Dessa informação. Ahn... Mas eu... Não sei se eu falei com todos aqui. Meu pai trabalha na maior loja de Albano. O que você acha disso? Sério? Isso é ótimo! Ele pode trazer muitos presentes quando volta para casa. Sim, mas ele não retornou aí. Então o que será que aconteceu? É... Não sei se a gente vai discutir isso na casa. Novos vestidos chegaram da loja de Labenia. Por que você não compra algo para seu acompanhante? A gente pode ver isso também. Mas antes de mais nada vamos... Estar mais descansados aí que a luta foi meio cansativa. Beleza. Ahn... Bom... Deixa eu checar aqui se eu tenho algum equipamento com pano agro. Ahn... Não tem. Ahn... A tag aumentando. E que tinha isso aí não para a loja? Ahn... Tem alguma coisa a mais aqui? Não. Beleza. Ahn... Ahn... Que... E... Peraí... Deixa eu dar mais checar com esses... ITENS aqui... Os ITENS vão pra gente... E... Clava! Faca! Daga! Ihhh! Não! Nossa, essas épocas são as velhadas?! Ah, mas tá, isso aqui eu posso tomar uma olhada, vamos ver, eu andorei tipo fano? É a que eu já tô. Vamos ver, como é que não tem nada, um Jutaluf? Nada de bom, o Aguro? Hum, não é muito fano? Tá, pode ser. Vamos equipar nele, então. Mas a armadura é melhor, cara. Aí. Vamos pro nosso destino agora. Vamos lá. É bom, se não me lembro, é bom dar uma preparada, mas acho que eu tô ok com o que eu tenho aqui, pessoal. Passar uma parte que a gente vai aí agora. Passar um dia aqui. Gente, acho que a gente já tinha explorado essa caverna aqui, então eu vou tentar passar mais direto. Se eu não me lembro, se eu não me engano, essa água aqui tem uma chance de evitar né, ela diminui a chance de aparecer bicho, mas não que não apareça não. Agora por enquanto tempo eu não sei. O jogo não avisa. Vamos indo. Enquanto tá durando, tamo indo bem. Beleza, acho que... já sempre tem caminho, hein? Beleza, chegamos aí aqui. Vamos se preparar aí, pessoal. Se vocês tiverem uma luta, deixa o life aí. E agora vai ter uma lutinha chata. Essa deve ser a magalha. Max, atrás de você! Que é isso? Ih, fomos encurralados. Beleza. Busca de chefe, não vou dizer nada. Mas aqui é um negócio que complica, pessoal. Então é bom desperdiçar em jogadas. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui. Bomba de massa... Flecha média... Flecha... Ahn, acho que eu vou de choque aqui com a Luffy. Max, vamos no ataque mesmo. Agora vamos no ataque também. É, eu preciso que eu tenha um pouquinho de sorte também, pelo menos, né? Beleza, eu vou ter que atacar com os outros e com causa de você aqui eu vou começar a curar o pessoal. Não posso deixar a vida abaixada. Porque eles são perigosos, pessoal, porque às vezes os três atacam um só e isso pode complicar a nossa situação. Então é bom tratar de novo. Ó... Se o terceiro atacar a Luffy ele já vai complicar um pouquinho aí, beleza. Vamos fazer um ataque aqui. Agora a gente cuida da Luffy. Nossa, e é um... 15 é bem alto não. Será que vai dar tempo de tratar a Luffy aí? Tem que usar tratada aqui também. Ai, consegui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Uf, deu tempo. Tá tarde. Tem que usar um ataque aqui. Ai, ai, ai. Ai, Luffy. Aguenta, Luffy. Muito se apais. Synced. Um dos outros. Sim, tenho que usar meus por causa aqui. Vamos apesar de tem limpar duas vezes, ai. Vamos apesar de fazer até dar ataque aqui, mas este é mais方法 nos verão. Mas este dá para que fiz facilmente. Não, você está compreender uma call chit ltoiina contra a Luffy e caso que não chegou a seabe? Por enquanto o espadado estava bem de vida, então eu posso mudar o luxo de atacar mais. Uh, foi! Pronto! Ah, um endoom! Acabou a dificuldade! Vou tratar aqui com ele só por precações, mas lá a gente já manda um choque. Uh! Quase! Agora a gente pode necessitar o luxo de só atacar. Ah, o chefe é complicado! O chefe é só! O que é preparado? O que é que o chefe está aqui com over aí? Choque de novo! Acerto crítico! Podia ter gritado no primeiro, né? Uh, o agro subiu de nível de novo! Subido em força, espiritualidade e um sanguíntico. Beleza! Por eles que roubaram a Magalha! Max, vamos embarcar no navio e partir para a track? Boa ideia! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! A Magalha, você a encontrou? Está em um relaxamento! Rápido! Avise ele! Isso para ele! Beleza! Vamos a gente dar uma descansada de novo, que a luta foi muito complicada! Claro! Muito baratinho! Vamos descansar sim! Beleza! Descansar e salvar, né? Deixa eu ver! Aí! O que você quer hoje? Quero ver ele! Para não se salvar! Isso aí! Continuar sim, claro! É sério! Que chance antes? Sair do jogo por quê? Sabe qual é? Eu quero fita, tá ligado pessoal! Será que é? Não sei! Ah tá! Deve ser o cara ali! O dono, né? Da Magalha! Encontrou minha Magalha! Onde? No portão! Certo! Claro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas vamos mesmo aí! Minha Magalha! Obrigado! Sempre que quiser ir para Lorbenia será grátis! Esse é meu agradecimento! Obrigado por trazer minha Magalha de volta! Vamos lá! Podemos ir para Lorbenia a qualquer hora! Sim! Vamos embora! Certo! Ele tem que levantar âncoras! Oh! Le... Archer Ranks? Não era? Do... Sei que! Vamos levantar âncoras, né? Bom, aí é automático! Não estou dirigindo nem nada ainda, pessoal! Então não se preocupe! Automático aí! E chegamos! Embarque se você quiser ir para a track! Não, muito obrigado! Você pode partir para a track quando quiser! Claro! Obrigado! Vou retornar para o QG para oficialmente pedir o despacho do exército de Lorbenian. E você, Max? Bem, primeiro... Nós estamos em Lorbenia agora, meu! Quero muito ver aqueles novos vestidos aqui! Podemos ir, Max? Eu sabia que queria falar isso! Tudo bem! Vamos dar uma voltinha por aqui! Eu vou para o hotel mais tarde! Tenho mais perguntas para você! Vamos lá, Luf! Vamos aproveitar, né? Vamos lá, Luf! Vamos dois juntos! Vamos nós dois! Hum... Deixa eu dar uma dada aqui no ponto antes, né? Vamos lá, Luf! Meu namorado é bem maneiro! Ele... Estava no navio que partiu hoje! Os marinheiros são incríveis! Eles parecem tão legais! Eu adoro... A intenção também do ele! E aí, minha senhora! Meu navio se foi! Ele está indo para o porto! Eu nem sei mais quando ele irá retornar! A pena! Deixa eu ver... Espera, é que eu saio? Não! Espera aí! Essa é a única entrada aqui para sair? Então eu tenho um lado aqui que eu não pinto! Não! As ruas ficam vazias quando tem um sal... Um saldão! Todo mundo quer comprar! É... Normal, né? É... Pra cá, não! Ah, sim! Tem... Esse lado aqui! Tá machucado, não tem nada do barco aí! Ah, sim! Hum... Hum... Bom, a gente quer essa compra aqui! Talvez... É... Esse é o QG do incerto sorprendendo! Sinto muito! Proibido a passagem de pessoa! Não autorizado! Está trancado! Beleza, então! Ah! Não aparece o agro aí? Ah, beleza! Sumiu! Não tem nenhuma descida ali para... Pelo menos justificar que não aparece ele! Ah, mas antes de a gente ver os vestidos... Não tem nenhuma descida ali para... A gente vai... Vamos olhar daqui nas árvores! Aqui, ó! Como é que você achou? Flecha média! Olá! Quanto mais afiado... Melhor! Não há nada mais afiado que minhas langas! Isso é o que a gente vai ver! Vamos olhar! Espada curta! É a que eu tenho já... Bom... Nada demais aqui! Bastão! Uau! Tentou bastante o dano... Físico a da Lúfia! Mas eu aumento peso também! Não! Isso é obrigado, não é senhor! Já... Falando nisso! Deixa eu... Vamos olhar daqui a Lúfia! Ah! A faca é pior! Beleza! Hum... Bom... Eu não... 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 Não vou comprar arma só! Pouco peso! E a facilidade de vestir fazem a nossa armadura a melhor daqui! Vamos ver, né? O outro me enrolou ali também! Armadura de cobre! Olha! Essa é boa! Vamos ficar com uma! Mais temos aqui! Capas de cobre! Eu posso usar! Escuta de cobre eu posso! Eu melhoro! Então eu quero! Elma de cobre! Também é melhor! Também eu quero! Capa de cristal! Não! Sapato tecido! Também é melhor! Também quero então! Beleza! Camão! Estil! Max! Isso aí! Armadura de cobre! Armadura de cobre! Armadura de cobre! Armadura de cobre! Isso aí! Agora eu quero dar uma olhada para a Luke! O que que temos para a Luke? Vamos vender aqui, né? Deixa eu ver o que eu posso vender! Faca! Vende a clave aí também! Vende a sandália! Vende a sandália também! Vende o pano! Vende o vestido! Beleza! Vamos olhar agora! Você não pode! Uma capa de cobre! Uma capa de cobre! Interessante! Capacete de cristal! Aumenta 2 de defesa! Ah! Não era para ser tão pesado! Aumentou do peso! Aumenta 2 de defesa! A capa de cobre! Aumenta 3 de defesa! 5, 6, 7, 8, 5 de defesa! E aqui... Pes de defesa! Bom! Vou... Vamos comprar uma capa de cobre aí! Se bem que eu posso comprar uma escuda! Não, não dá! Espera aí! A Luffy tem alguma coisa que ela não... Um equipamento que ela não tem nada! Ela tem todos os equipamentos já! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Se bem que eu quero comprar uma capa de cobre! Não dá! Não dá! Não dá! Capa, muda pra copa. Beleza. Tá bom! Estou sem dinheiro, mas... É o que temos ainda pra ir pela cidade. Tem um item nas plantinhas... E tal. Vamos ver o que estamos aqui no bazar. Mano, não tem ninguém vendendo aqui não? Não. Ei, meu senhor. Uma loja de gílios abriu aqui perto. Vai acabar com os meus negócios. Tenho que encontrar algo novo. Ah! Brava, né, meu senhor? Não acontece. Não tem nada aqui? Beleza. Não tem nada aqui. Bom, vamos entrar no lojão aqui então. Vamos ver qual é que é. Nossa, temos coisas que a outra loja não tem. Tire o tempo para não dar uma olhadinha. Ah, não, não, muito obrigado. Os itens eram não. Aqui, aqui. O energético aumenta sua força por um tempo. Bom contra indivíduos fortes, mas fica fraco com cada turno. É, muito obrigado. Também não quero. Não, não. Olha, outra coisa, hein? Novos vestidos são no terceiro andar. Você está acompanhando. Você está acompanhando essa moça? Se prepare. Ai meu deus do céu, eu não contei dinheiro aqui, você tem 14 de ouro só. Você que é essa irmã, compra pra mim, por favor. Meu irmão quer tudo o que ver. Será que eu soube no segundo andar, gente? Eu não tenho dinheiro pra armar nada. Eu quero o maior urso da loja de animais e pelúcia. Nossa, tudo parece tão maravilhoso, eu não consigo crescer. É, eu vou falar. Opa, podeu. Tá comendo? Não, melhor que nada. Olá, vendemos animais de pelúcia. Tantos animaizinhos fofos, você que fala, todos eles? Sim, fiz todos os animais aqui. Não é legal? Eles são tão fofos, especialmente o gato também e eles. Puxa, sinto muito, esse não está vindo. É pra minha filha, mas... Farei um bom desconto nos outros. Não... Para! Não posso olhar? Por que os dois estão felizes aí? Qual é o de pelúcia? Ah, meu Deus. Não... Qual é o de pelúcia vai ser, Luffy? Qual é o de pelúcia? Vamos comprar um de pelúcia. Qual é o de pelúcia? Qual é o de pelúcia? Ah, não, 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 não. Já compramos, já compramos. Não, 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 não. Vai me enrolar de novo, cara. Já apaguei 10 contas. Já foi suficiente. Vamos levar um de pelúcia para me acompanhar aqui. Vamos perguntar... Cadê o... Cadê o urso de pelúcia? Conde pelúcia, né? Eu estava feliz ali porque... Cadê o urso de pelúcia? Conde pelúcia, né? Cadê o urso de pelúcia não faz nada? É só trolar de pelúcia mesmo? Ele é não. Fala com a amostra. Olá, vendemos acessórios. Que tal um presentinho para a sua companhia? Ah, aí complicou, minha senhora. Não, não. Ah, não posso olhar também? Ah, foi mal, mas... A gente não tem dinheiro. Vamos para o próximo andar. Quero ver uns vestidos. Nossa! Olha para todos esses vestidos, né? O que você acha desse? Bom... É... Bonito, eu acho. Sério mesmo, mas... Deve ser caro. Nossa! A missa é tudo, mas... Não acha que ele é... Deve ter rir, né? Só pode estar doando... Sim... Meu amor... Nossa, que amizade. Tá a comprar quase uma casa com isso. Eu sei, eu sei. É bem caro. Não faço. Eu não me dá de pagamento. Deve ter trem. Dado só, mas tô chorando ainda. Minha namorada pediu para vir com ela. Eu estou aqui essa manhã. Enquilhinho, estou exalto. O que você acha desse vestido? Acha que combina comigo? Eita, parece ótimo em você. Sério? Acho que eu também vou pegar, mas esse é bonito também. Puxa, o que eu vou fazer? Não vai dar um pela lábora. Estamos com um saldão hoje. Compre antes que acabe tudo. Saldão? Max, eu quero dar uma olhada. Esse é o maior é esse. O que é isso? Ué, ué. A mão com açúcar. Meu, ele roubou o café da lufa. Fim ralinho. E foi longe, hein? Vamos ver, o que eu consegui hoje? Ah, boa. Ei, o que? Quem é você? Entregue o ouro que roubou da lufa. O que você acabou de falar? Você está me chamando de ladrão? Não só estou chamando, estou em prova. Não minta para mim. Eu vi você roubando. Não tente correr. Droga, eu não fiz nada. Max? Então estava aqui? O que? Quem é ele? O que está acontecendo? Lufia, você está com ouro? O que? Não, ele! Hum, o que devemos fazer com ele? Já sei. Os guardas. Espere, Max. Ele é só uma criança já. Temos ouro. Deixe nele. Mas... Está tudo bem. Menino, não faça isso de novo. Pode ir por interesse? Sim, eu por mim mesmo. Ótimo, pode ir agora. Também. Você é bem gentil. Eu perguntei que ele tinha algum motivo para roubar. Será mesmo? Sem comentários da minha página. E eu pegarei o George Ball. A não ser que o peça casa. Depende, né? Depende da situação. Melhor a gente pegar rápido antes que tudo seja dividido. Nunca é a melhor opção roubada. Nunca é. Ei! Eu achei o vestido. Ah, beleza. Não tem mais nada? Ah, beleza. Então... Não tive que preocupar. Porque a culpa foi dela mesma. Ela deixou ela. Então, ela era dela. Não eu. Então, beleza. É, né? É, beleza. Ah, pá. Eu acho que eu estudei toda essa coisa aqui. Mas, então é isso, pessoal. Eu acho que deve ter passado um bom tempo. Não queria durar muito. Peraí, eu preciso dar de descansar. Ah, eu preciso dar de descansar. Ah, eu vou ficando por aqui, pessoal. Foi só um... Acho que foi um rapidinho, hein? Talvez eu tenha prolongado demais o vídeo, mas... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então canal se inscrevam aí pra dar aquela força, né? Deixa o like também se gostou do vídeo. Se quiser comentar, pode comentar aí tranquilamente. Que provavelmente eu vou responder. Eu sempre olho os comentários. Como não é muita gente, pra mim é tranquilo responder. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Fui!